Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira. Eu sou o Pietro Natel e eu quero mandar um abraço para o Benício. Benício, Benício, ele tem dois aninhos, Pietro, ele mora em Granja, Ceará e é o filho da Silvia. Que Deus abençoe vocês. Receba um abraço e um beijo do Pietro Natel. É bem grande no fundo do seu coração. Ah, que legal. Silvia, obrigado por entrar em contato com a gente. Que Deus abençoe vocês de uma forma extraordinária, beleza? Gente, se você chegou no nosso vídeo, não se esqueça de deixar aquele like. É porra, né, Pietro? Para avaliar nosso vídeo. Também vá lá, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos que são postados. De segunda a sábado, às 9 horas da manhã. Isso, às 9 horas da manhã nós postamos um vídeo bem topzera, beleza? Vá, faça que nem a Silvia que foi lá nos nossos comentários, deixou um comentário bem topzera para nós. Nós queremos receber seu comentário também. Vai lá, escreva seu nome, de onde você mora, tua idade, né, mamãe ou papai. Se for mamãe, coloco o nome da criança. E nós queremos receber, nós vamos responder vocês, mandar um abração, beleza? Também vá no nosso Instagram, nós sempre temos colocado altos conteúdos topzera lá, beleza? O Pietro também tem que fazer um TikTok, gente. Vai aí na descrição, nós estamos deixando o link aí. Vai lá e curta os videozinhos bem topzera que nós temos colocado lá no TikTok, beleza? Bora para o vídeo, galera? Vai lá e curta o vídeo, galera? Vamos lá e curta o vídeo, galera? Vamos lá e curta o vídeo, galera? We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I feel like a dynamite I'm ready to explore right up in the sky I need you to listen, I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes too Tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight 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 We will fly above the sky We are heroes tonight I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul Trying to protect your soul I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting strong I'm getting stronger I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town I've been flying from town to town From London to Simon We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen And I need you to hear And don't show any fear I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We're heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We are high above the sky We are heroes tonight I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul Olha a galerinha, olha a galerinha Com aquele ali Com aquele ali Mano, esses moinhos explodiram Olha o que a galerinha Olha o que a galerinha Olha aqui, olha aqui galerinha Olha aqui, olha aqui galerinha Olha aqui O pezinho tava que eu coloquei a bomba E daí eu fui e explodiu Olha que sobrou dele Olha o outro aqui, olha o outro aqui Caído Aqui atrás, esse daqui que caiu Esse daqui que caiu Olha aqui a bomba Nossa gente Olha, tem esse parque aqui Que eu fiz Olha, tá cheio dos anteladorzinhos Que eu fiz o meu parque Deixa eu ver o meu computador ali Eita Estubei esse parque Nossa, vocês viram ele? Olha que ele morreu aqui Ele tava quebrado Porque ele não tava muito girando É, porque ele não tava muito girando não Ele tava aqui ó Aqui os fios dele que passavam energia Tavam desencantados E aqui o motor tava travado E esse aqui tava muito E esse aqui ele parou de rodar Porque ele pegou fogo E daí não deu Não deu pra apagar Porque a gente não sabia desse incêndio Quando a gente foi ligar o parque A gente percebe Como ele tem que estourar os dois